Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui é a minha entrevista com o Joe Kinnaman e a Marta Igareda de Alter Carbon. A série vai ser lançada dia 2 de fevereiro, todos os 10 primeiros episódios da primeira temporada na Netflix, como de costume. Aí a Netflix me chamou para entrevistar o pessoal. Inclusive, essa aqui é uma das primeiras entrevistas no mundo que vocês vão assistir. Está saindo bem cedo. E uma questão aí, um segredinho de bastidores que eu quero falar para vocês. Deu ruim no começo da entrevista. Eu precisei reiniciar a entrevista 3 vezes. Você acredita? Porque assim, eu vou explicar. Quando você chega para fazer uma entrevista com o elenco da Netflix, a esqueminha é Nutella, a esqueminha é linda. Você chega lá, está tudo preparado. Você só senta e fala. Os equipamentos são todos deles, as câmeras, a iluminação, não sei o quê. Eles te dão uma pendrive depois. Um pendrive? Fala uma... Um pendrive com os videozinhos, você só edita e coloca a legenda. É um esquema lindo. Só que deu pau lá no esquema dos caras 3 vezes. Eu precisei reiniciar a entrevista. Então imagina você estar lá na frente dos atores, né? Ficar meio nervoso. Você vai gastar o seu inglês merda com os caras. O cara é uma gente boa. Ah não, peraí que deu ruim. Tem que reiniciar a entrevista. Aí de novo, e de novo. Mas no final foi bom, porque eu acabei ficando truta dos caras. O Joe Kinnaman treina jiu-jitsu, a gente conversou. Foi mó legal. Então assiste essa entrevista que está legal pra caramba e se prepare que Outer Carbon vai ser uma das melhores séries de 2018. A Netflix já me mandou os episódios, eu já assisti. Eu sei, eu não estou apostando, eu sei que é sensacional. Vou botar um trechinho aqui do trailer pra você ver na entrevista. Mas assiste a entrevista. É boa demais. Vai. Trailer. É agora. Essa é a deixa. O corpo não é quem você é. Você cortou como um pão de uma espécie de sangue. Você transferiu a consciência humana entre os corpos. Para viver a vida de uma vida de eterno. Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Aqui nós vamos. Oh, meu Deus. Eu me sinto que você é um amigo. Bem-vindo ao Brasil. É incrível. Uau. Nós te levamos a todo mundo. Então vamos falar sobre o show. Eu assisti alguns episódios agora e estou muito feliz com o show. Porque se sente tão real. Eu não sei quanto grandes são os sete, mas eu não sinto que não tem nenhum screen verde. É físico, você pode tocar as coisas. Isso realmente é o que está acontecendo lá? Não, eu quero dizer, nossa sete foram incrível. Eu fiz alguns filmes grandes em minha carreira e eu não vi nada assim. O sete foi três futebols de fundo. E foi uma cidade vivante. Uma rua na cidade com vários bairros e produtos de hambúrgues. E 350 extras, todos com o fogo dentro. Então, geralmente, quando você faz algo que é sci-fi ou maior do que a realidade, você é como você está caminhando em uma escala verde e você tem que imaginar tudo. E aqui você não tem que imaginar nada. Excepto quando eu tive que pilotar meu caro voando. Sim, sim, sim. Que, para mim, foi um desafio em si mesmo. Porque, sabe, tem a escala verde e você tem que imaginar que você está olhando. Eu me rodei essa car, também, enquanto fazendo cirurgia. É verdade, é o meu primeiro tempo. Mas eu estou dizendo que eu sou melhor. Eu sei o que você está dizendo. Eu sou um bom amigo e um bom amigo. Sempre empurrando. Sempre empurrando, mas sempre empurrando. É tipo, hum. E, Joe, você e Netflix, é o seu terceiro show. Você fez a final de temporada de The Killing, você fez o House of Cards, e agora você tem seu próprio show. Então, você está bem na casa, certo? Sim, eu amo isso. E também, Netflix, eles estão realmente apoiando os artistas. E eles estão realmente ajudando as pessoas a criar suas visões. Então, eu acho que muitos filmadores e os mais altos escritores, eles estão realmente migrando para Netflix. E, Marta, vamos falar um pouco sobre a parte física do show. Porque você parece que você tem a sua mão realmente bonita. Eu quero dizer, sua caixa parece muito crisp. Oh, thank you, we were training so much. Before the show, você foi feito algo antes ou só para o show? Eu estava treinando por quatro meses em todos os tipos de artes de artes de artes de artes. Mas para o show? Para o show, sim, não para mim. E agora eu estou amando a ela. Então, eu estou pensando, ok, eu amo isso. Ela começou muito bem, a primeira sessão que ela teve com Larnell, a fantástica estima-feira, e eu não sei se foi o seu próximo, porque Marta não é tão grande, mas ela primeira huracputada foi, tipo, que era em seus olhos. Sim, tu. Oh, my God. E eles eram muito solid, não sei se eubringen. No, no, no. Não, no. No, no, no. No stunt guy? No, no stunt coordinator. Yeah, o stunt coordinator. No sunt coordinator. Yes, ele estava com a falsetto. Ele estava falando com a grande voz. No, no então. E, Joe, eu tenho que pedir a você, é realmente worth isso ficar em Ser Jardim City, com que todos os chicos e as frateuras precisavam ter que estar indo ao look like? É realmente worth isso? Did you wait on a binge diet With burgers and beer after? I do that every Friday Every Friday? I have one sheet meal And I would go to town We would have a good Friday dinner We could eat anything Super Saturday And we just eat desserts But the rest of the week He was just eating protein Beans and anything you could imagine So boring That would be very interesting to me So I was on set all the time Yeah I basically never had my shirt on Alright I was like, I don't know if I should have my shirt on in this scene That was his proposal every time Can I take my shirt off? And we should talk about Altered Carbon as a sci-fi show Obviously there is some love for Blade Runner You can see I mean, I feel like those scenes Where there's more poor people You're walking There's the noodle places They remind me a little of Blade Runner Definitely a shout out to Blade Runner for sure What Carbone Altered will remind me What another sci-fi movie or show? I think, you know It's so unique Yeah, I mean There's definitely Some, you know What's his name? Bill K. Dick Yeah You know, there's definitely those feelings in there I mean, I think that And I hope that Altered Carbon will get its own place In the sort of sci-fi canon But it's definitely It has lots of influences from different places But I think when people see the show They're really going to feel that It's a very unique world And it has a very unique tone That doesn't remind you so much of the other shows And that it's also pretty accessible There's a lot of humor and levity Yeah, it is As well No, I think it's going to be one of the biggest shows on 2018 Easily Easily It looks very good I'm I watch a few episodes right now And I'm totally hooked Oh, great And I watch every single show on Netflix Every single show Every single show Every single show Hey, Lieutenant You know, saving your ass is not my only job I like her This is the beginning Putz, que bom que você ficou até o final Sabe por quê? Se você clicar nesse ciclo aqui no meio Você vai se inscrever no canal do Série Maníacos É muito bom Esse vídeo aqui é um dos meus favoritos Eu recomendo bastante Agora aqui você vai parar no DerivadoCast Nosso podcast em áudio e vídeo Vai lá, se inscreve É sensacional Vai!